Hoje eu te mostro como abrir corretamente um vinho com este saca-rolhas aqui. Você vai precisar de uma garrafa de vinho, da sua preferência, e este saca-rolhas papagaio, pra mim é o melhor que tem. Como ele funciona? E tem essa parte aqui que vai funcionar como uma alavanca, essa estrutura aqui espiral, que parece um parafuso, e tem também a faquinha. Primeiro passo, nesse segundo desnível aqui, vem com a faquinha do abridor e vai rodeando ela. Agora você faz um corte na vertical. E aí você vem aqui e tira esse lacrezinho aqui. Então agora eu venho com o espiral, marco o centro da rolha e aí começo a girar. E ela vai entrando com facilidade. Sempre reto e indo até o final. Então aqui eu tenho dois níveis. Então eu começo com o primeiro. Pressiono aqui e puxo. Agora vamos pra quem? Pro segundo nível. Ponho aqui e puxo o restante. Isso é uma dica meio básica que vale pra todos os vinhos, tá? Deixa ele aberto uns 10, 15 minutinhos antes de servir. Saúde!